E aí E aí A gente tá tirando a primeira velocidade do solo né? Tá aberto E aí Conteúdo, pofão? Tô pegando os horários, eu vou arrumar essa Você quer conteúdo, eu vou te dar conteúdo filha da puta E aí Muito melhor o 58, cara, é super bom É, eu já não gosto do som dele Dereck já tá com uma taça Vídeo pra jazz né, eu gravo bastante coisinha assim Pisou né, velho Olha aí ó A camiseta bacana, 84 naquela copa, o Brasil foi campeão O Brasil destruiu o Romário Sabe tudo, o Pelé nessa época arrebentava Sim O negócio vai voar pra tudo quanto é lado Nos filhos da turma, a gente até tava filmando O cara se matando com a mão Linha a máquina, cara Aaaaah 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 Trabalhar aqui Tá no escritório hoje aqui Muito sério, que a gente veio fazer Fechar o contrato milionário E assinar com a Sharp o contrato Por favor O que que o senhor quer? Ah, vou assinar aqui pro senhor Ó, aqui senhor Pode, pode Vem cá, pá Vamo devagar Vamo devagar, gente Vamo devagar, pera Um de cada vez Um de cada vez Por favor Um de cada... Opa Um de cada vez 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Filmei aí, manda pro Dante filha da puta, esse daqui que tá trastejando ó Aí ó, destruiu o tal do papai A gente tinha cortado o biotec e policia né? Deixa ele. Ih! Ih! Aí, tente toque. Cortado, só avisa ali a corta. É, corta a Biotech com isso. Ô, Dante, Dedé. Ame escutado. Eu fiz bem amassar isso aqui, isso aqui não vale nada, man. Bande. Foi, hein? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.